Olá meus amigos, que coisa boa ter você aí do outro lado, prestigianos, meus vídeos, coisas de Arapiraca, fico muito feliz e hoje vou gravar a cidade de Coité do Noia, nessa manhã de sexta-feira, hoje é 10h24 da manhã estou aqui de moto, nessa rodovia, saí de Arapiraca, estou indo em destino a Coité do Noia mostrar uma cidade muito interessante aí para vocês que talvez não conhecia nesse mundo de fora, mundo de Deus ou você que mora por aqui nessas mediações ou quem sabe você nesse exato momento é um imigrante que está em outra cidade, mas é natural daqui de Coité do Noia eu faço esse vídeo especialmente para vocês então sejam todos bem-vindos lembrando que hoje eu não estou com a minha linda esposa bom dia ela está no trabalho, então eu vou aqui mostrar o que eu puder para vocês espero que fique um vídeo bem bacana e vocês gostem então vamos que vamos aqui é a tradicional entrada de Coité do Noia, prefeitura de Coité do Noia aí você vem aqui tem essa placa aqui falando dos governantes né na época foi o Divaldo Suruagi governo que dá participação, secretaria, tal, tal, essas coisas tudo que vocês já conhecem aí tem ali rodovia AL482 que dá acesso a Coité do Noia, extensão 6,5KM então o mais que eu posso dizer é você vir comigo olha, coité, esse fruto é um coité, por isso que deram-se o nome bom dia então vamos que vamos galerinha desde já falo como gosto de falar em todos os vídeos se você ainda não foi inscrito no canal inscreve-se no canal que isso me dá uma baita de uma força e se já foi inscrito deixe um joinha que também me ajuda bastante para que eu possa estar fazendo esse tipo de conteúdo e a tradicional entrada é essa daqui você deixando a rodovia principal que se eu fosse direto de Arapiraca eu chegaria em Itacoarana só que aqui eu entrei nesse lado aqui e antes de nós chegar deixa eu mostrar aqui essa igreja que aqui já teve muitas festas né festas de santo e é praticamente na entrada ali mais para frente eu não vou porque o forte mesmo do vídeo é mais a cidade mas em uma outra oportunidade eu volto por aqui para desbravar essas estradas para ver onde é que chega então aqui é o cemitério da entradinha mas eu acho que é mais para a galera que moram aqui nos sítios vizinhos porque eu acho que na cidade mesmo deve ter outro cemitério eu não sei se a câmera dá para ver mas a área da serra já em Arapiraca e enquanto nós chega lá na cidade vamos conversando um pouco né lembrando que Coité do Noia é uma cidade que fica bem centralizada aqui próximo de Arapiraca ela fica faz fronteira ou divisa com Arapiraca Taquarana Ingaci eu não sei se ainda faz parte de Belém mas se não fizer também fica bem pertinho ei seu sertanejo aí tirando um capim grande para quando chegar a abençoada chuva nasceram uns capim novinho e bonitinho embora galera que aqui na região está chovendo não está aquela chuva forte mas está chovendo o suficiente para deixar as vegetações tudo verde e as pessoas que é o homem do campo plantarem sua lavoura você observa aí esse horizonte imenso e lembrando que essa cidade que eu estou chegando se eu não estiver enganado mas eu me baseei pelo Google ela tem dez mil e seiscentos e mais alguma coisa de habitante eu acho que exatamente onze mil habitantes onze mil pessoas felizes que vivem nessas margens porque uma cidade pequena ela é pacata ela é boa para se morar viver tranquila a sua economia aqui creio eu que é do comércio da zona rural e da prefeitura e muitos aposentados e é como eu falo quando eu estou gravando os vídeos de Arapiraca para ser feliz aqui nessa cidade principalmente aqui em Coitete Glória não é necessariamente você ter muito dinheiro é só ter o básico para sobreviver lógico né se você tiver uma graninha além do básico o básico eu digo assim um salário mínimo você não pagar aluguel de casa você ser dono de sua casa você vive super bem super bem que eu falo assim na medida do possível porque o luxo quem faz somos nós já disse que é um outro sítio e eu acho que eu vou estar gravando esse vídeo em duas partes vai ser uma primeira parte até eu chegando na cidade e fazendo uma volta não vai ter como eu filmar todas as ruas porque apesar da cidade ter pouco mais de 10 mil habitantes mas a sua extensão de ruas de casa é enorme e ela tem feira só não é a feira livre penso eu que não é dia de hoje sexta-feira é dia de sábado é uma feira pequena quem sabe em uma outra oportunidade eu volte aqui para filmar a feira e feira assim a gente tem que chegar logo cedo com certeza essas pessoas que estão de tanto em qualquer estado desse nosso Brasil recebam um abraço nosso que Deus abençoe grandemente e se você saiu daqui da sua cidade esse vídeo quem sabe vai tocar no seu coração para você matar um pouco da saudade em rever a estrada principal a pista por onde você tanto andou e quem sabe um dia quando essa pandemia passar que a gente espera que passe logo você possa estar aqui visitando a sua cidade e seus conterrâneos ai estamos na parte alta coitado noia vocês já observam daqui a pouco eu estou lá mostrando com mais detalhes eita sei de onde foi que eu inventei esse eita mas é interessante aqui tem um posto de combustível que nesse exato momento a gasolina está por 5,80 e todos os postos aqui em Alagoas infelizmente está tudo caro não tem nada barato o opa bom dia então galerinha chegamos aqui olha a galinha bom dia essas galinhas dormiram acho que sim né todas as galinhas dormem eita motoqueiro eita vai com mais de 4.000 km por hora sem capacete homem é bom viu eu acho que aqui ninguém usa capacete não só quando vem pessoas de fora tipo eu e os demais bom dia bom dia bem vindo a coitê do nó e olha um terminal de ônibus auto show bom dia olha que entradinha bonita e galera opa esse lado esquerdo cara já botou uma rocinha aí de milho e feijão Deus abençoe as mulheres dessa cidade e abençoe os homens feios também mas eu acho que tem todo o gênero aqui homem feio e bonito agora as mulheres são todas eu acho que na grande maioria são pessoas bonitas todas sem exceção nenhuma Deus abençoe a todos aqui você observa uma igreja de Cristo todas é de Cristo né mas aquele nome é diferenciado não deu para entender o significado e aqui você observa que está chovendo um pouquinho mas está chovendo estou eu chegando nessa tradicional cidade de coitê de nóia bom dia galera e Deus abençoe a todos vocês que moram aqui nessa cidade aqui vocês observam que é o banco do Brasil e aqui é o comércio deixa eu ajeitar aqui deixa eu ajeitar aqui e aí pessoal beleza? beleza valeu obrigado e aí e aí e aí e aí mais aqui o centro, eu vou me conter mais por esse lado, viu? Bom dia! Mas quem sabe em uma outra oportunidade eu posso estar voltando aqui e filmando mais essas ruas aí mais pra frente. Aqui a Igreja Católica. E aí galera, quem já participou de uma missa, de um texto nessas imediações? Deixem aí abaixo nos comentários. Deixa eu descer aqui só pra eu mostrar um pouco da cidade. Aqui é a praça. Olha, que baita de uma praça. Aqui se tiver uma festa deve ficar quase umas duas mil pessoas por aí. Aqui em volta. E aqui é a frente da Igreja. Ali tem um sino quando deve ter alguma missa, alguma coisa desse gênero. Tem uns banquinhos ali bem interessantes. Aqui é a parte de baixo. Ali foi a parte onde eu passei. A Câmara Municipal de Coité do Noia. Aí tá todos os vereadores. Vida boa. que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Ali é a prefeitura. Deve ser bom demais trabalhar nesses departamentos. Que Deus abençoe a cada um de vocês pessoal. E que cada vez mais a cidade cresça e prospere em nome de Jesus. ali vocês observam que é a polícia passando circulando eita tem até polícia nessa cidade. Que Deus abençoe a todos. Eu gostei aqui mesmo foi dessa pracinha. Aí deixa eu pegar aqui minha moto eu nem sei mais onde tá pra subir nela e fazer mais um giro aqui na cidade. Ah, ela tá ali. Ali vocês observam a polícia militar de Arapirá de coitado não é. Bom dia. Quer dizer, Arapirá mas deve ser de Arapirá que eles vêm pra cá. Ali tem pizzaria forno a lenha. Muito bem. Deve ser uma baita de uma pizza boa. Qualquer dia eu venho aqui comer uma. tem esse terreno pra vender praticamente aqui no centro de coitado noia. Oficina de moto mecânica de moto. Deixa eu dar um giro por aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eletro Ótica Popular Correios Olha Correio dos meus sonhos Banco do Bradesco Cidadezinha pacata mas tem de tudo aqui até um templo da Igreja Universal do Reino de Deus muito bem Baita de um comercial aí de casa de comercio de vender coisas de construção E o nome dessa rua ou dessa avenida possivelmente está passando aí na legenda do vídeo Aqui pela estátua deve ser estátua do Padre Cícero ou praça do Padre Cícero Escola Estadual Álvaro Paz E aí galerinha quem estuda aqui ou quem já estudou deixa aí abaixo o nosso comentário que Deus abençoe a todos os alunos ex-alunos e professores de um modo geral Bom dia Vou até ali na frente naquele topo daquele alto e volto por aqui que eu creio que isso aqui ainda é centro centro da cidade de Coité do Noia estado Alagoas é uma cidade que fica bem próxima de Arapiraca ou pouco mais de 20 quilômetros e uma média de 120 quilômetros da capital Maceió cidade boa pra quem quer uma vida tranquila e sossegada pode vir pra cá eu acho que nessas redondezas aqui de sítio aqui próximo deve ter muitas chácaras para vender então galera ali eu acho que tem essa pista ali eu não sabia deve sair em algum lugar só que eu não sei aí eu vou me conter por aqui nesse lado porque senão eu chego já em Arapiraca né aí em uma outra oportunidade como já havia falado eu vou percorrer essas imediações todas então desde já galera eu creio que essa ainda seja a primeira parte se você não se inscreveu no canal inscreve-se e dá um joinha isso vai me dar uma baita de uma força para eu estar fazendo cada vez mais desse tipo de conteúdo vou entrar aqui nessa rua e volto à esquerda pela outra bom dia eu acho que o povo responde bom dia de volta mas eu sinto que eu fico no vácuo toda vez que eu falo mas tem nada não vocês no outro lado estão interagindo comigo isso é muito importante o rapaz aí trabalhando para ajeitar a casa é isso aí mesmo quem trabalha Deus ajuda eu acho se algum comerciante quiser vir aqui para essa cidade colocar uma loja de acessórios para vender peças para moto nunca traga capacete infelizmente não vai vender nenhum pessoal aqui não usa pelo menos os motoqueiros que eu já vi passando por Miner bom galera ali eu acho que chega em Arapiraca se for por essa estrada mas eu vou me encontrar por aqui bom dia o cemitério público daqui dessas imediações aqui é oásis residenciais ou residencial né um condomínio quando você quiser um lugar mais tranquilo para morar está aqui se o proprietário quiser depois eu posso estar divulgando os lotes os valores que muitas pessoas gostam que eu mostro essas coisas mas para isso entre em contato nos meus vídeos aí tem no rodapé do vídeo tem todos os meus contatos vamos fazer uma baita de uma parceria galera vamos que vamos aqui essa é a rua projetada Prefeitura Municipal do Coitado Nóia inauguração da pavimentação das ruas Crau Denô Sebastião da Silva tal tal e aí sucessivamente e isso aqui deve ser o que é um hospital na unidade básica de saúde muito bem galera e essa parte aqui é o que academia olha tem uma academia aqui e por incrível que pareça está tudo inteirinho lá essas casas aí são novas esse pavimento não chegou na rua toda não aqui em alguns trechos por aqui a praça ainda falta plantar mais árvores fazer a parte outra ficar bem mais bonito eita amigo vou finalizar essa primeira parte por aqui e peço a vocês que não saiam daí que já tem a segunda parte então vamos que vamos vou percorrer mais algumas ruas do centro da cidade de Coitado Nóia e vou finalizar chegando lá no Poção vou entrar ali por dentro cortando caminhos até no Poção bom dia aí peço que você não saia daí vá curtindo e se inscrevendo se gostar do conteúdo então vamos que vamos no Poção